A grande verdade é que pedir desculpas vicia. A criança aprende, porque a gente ensina, que toda vez que ela erra e ela pede desculpa, a gente aceita as desculpas que foram dadas e fica por isso mesmo. E ela não precisa pensar em uma maneira de não cometer aquele mesmo erro de novo. Então ela bate, pede desculpa, tá tudo bem. Ela quebra, pede desculpa, tá tudo bem. Ela grita, pede desculpa, tá tudo bem. Ela não precisa pensar. Pra todos os erros, pra todas as coisas, ela só precisa pedir desculpas. E aí ela vai ouvir ali uma bronca, vai levar um sermão e vai tá tudo bem. E isso começa a entrar numa rotina e começa a virar uma bola de neve. E aí você percebe que dia sim e outro também, você tá brigando com teu filho pelas mesmas coisas ou por coisas muito, muito parecidas, muito próximas. E ele continua cometendo os mesmos erros. E é todo dia desculpa, é todo dia eu não vou fazer mais e continua fazendo. Porque ele não aprendeu a resolver. Ele não entendeu a motivação daquilo. E não entendeu, em partes, porque você não tá ensinando. Então o pedido de desculpas vicia. Ele é confortável, ele é rápido, ele é cômodo. A criança só solta um, ai, desculpa, mãe, desculpa. E tudo resolvido. Sendo que não é assim que funciona. Não tá tudo resolvido quando a gente pede desculpa, né. A gente precisa parar pra pensar sobre o que a gente fez de errado e como que a gente vai consertar o nosso erro. E parar pra pensar não tem nada a ver com o cantinho do pensamento, tá. Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu coloco meu filho no cantinho do pensamento pra ele pensar no que ele fez. O cantinho do pensamento é ineficiente. O seu filho não fica ali pensando no que ele fez. Primeiro porque você não controla o pensamento do seu filho. Segundo porque quando você castiga a criança pra pensar, você ensina pra ela que o pensar é uma coisa ruim. Que o pensar é uma forma de dor. É uma forma de castigo. E não é esse o ponto. Quando eu falo que nós temos que ensinar a criança a pensar no que ela faz de errado, não é pra isso ser apresentado em formato de castigo. Você errou e agora você vai pensar no que você fez. Não é pra ser doído. Não é pra ser duro dessa forma. O pensar no que você fez é algo bom. É algo positivo. É algo que todo mundo deveria fazer. E não é algo que tem que doer. Não é algo que tem que vir pra criança como um castigo. Então essa é... Essa é uma coisa, uma ferramenta que a gente utiliza com a criança, sim. Mas a gente não pode utilizar de forma grosseira. De forma brusca. Com a intenção de castigar. Porque quando você quer ensinar o seu filho a resolver problemas, você quer ensinar o seu filho a resolver problemas. O seu foco não pode ser castigar. Tem que ser ensinar a criança. E são coisas diferentes. Porque o castigar tem a ver com punir. Com você vai sofrer algo negativo porque você fez algo que eu não gosto. E isso tem a ver com punição. O ensinar é... Você vai aprender algo que você precisa. Não tem a ver comigo com o que eu gosto ou com o que eu não gosto. Tem a ver com o que você precisa. Não tem a ver com o que eu gosto. E aí